Tem que demitir esse cara no vestiário, hoje. É isso que ele tem que fazer, tem que demitir hoje. Demite essa porcaria hoje. O trabalho desse cara é uma merda, é levado ao cubo. Aliás, é levado a EN, tu pode botar qualquer potência ali. É uma merda. Não sei se esse cara está aí fazendo a glória de empresário, escalando Luiz Araújo, escalando Alain, que vieram para o Flamengo aí e não deveriam ter vindo. Eu não sei o que ele está fazendo isso, eu sei que realmente ele é um idiota de acreditar que esses dois vão fazer alguma coisa no time do Flamengo. Você sabe o que significa isso aí? Isso aí é eliminação, porque o Flamengo não vai ganhar ninguém aqui dentro. Não vai ganhar ninguém aqui dentro, não vai passar de fase. É isso que vai acontecer. E para passar de fase, para fazer essa vergonha aí, também não existe. Isso é uma sacanagem com o torcedor do Flamengo. Esse filho da mãe perdeu duas Copas do Mundo, esse cara não devia nem ter posto o pé no Flamengo. Isso não devia ter entrado aqui no Flamengo. O Landinho falando que ele é a cara do Flamengo, é a cara dele. Isso sim. Ele é a cara do Landinho. Calma. Não é a cara do Flamengo, não. Calma, eu peço calma, Tito. Amanhã tem o jogo do Bolívar. Vamos ver o milionário, se o Bolívar se empatam. E aí ganhamos do milionário, ganhamos do Bolívar. E vamos comemorar a classificação em segundo lugar. E não tem problema, o respeito que eu peço. Tu tá até com o olho fechado aqui, bravo comigo. Tu tá revoltado, o torcedor do Flamengo. Tu tá revoltado, todo mundo, menos o rival. Que tá muito feliz comemorando. E disso eu tenho convicção. Tão, canal do Rude, arroba Rude Landute.